Esta quinta-feira celebra-se o Dia do Artesão. Habilidade, criatividade e preciação são algumas das características destes profissionais que dão forma a verdadeiras obras de arte. Ser artesão não é para todos. Fabricar produtos através de processos manuais requer habilidade, originalidade e paixão. A maior parte das peças são únicas, seja na cerâmica, no corte e costura ou na pintura em azulejos. O importante mesmo é criar, mas afinal, como se caracteriza um artesão? O artesã faz porque sente, se não sente e também não... A produção industrial é outra história, não é? São moldes, são coisas que se repetem, mas o artesanato, artesanato não. São peças únicas, cada peça é uma peça, não há repetição. Para além de criarem verdadeiras obras-primas, os artesãos também se dedicam ao restauro. Salvar todo o tipo de peças, como móveis, de uma forma minuciosa e cuidada, está também no currículo destes profissionais. No entanto, apesar de esta arte ser imprescindível, acaba por não ser uma profissão tão valorizada em Portugal. Eu penso que isto tudo faz parte da cultura, da educação. E se nós não transmitimos isto aos pequeninos, e se nós não mostramos o país aos pequeninos, o que é que se faz no nosso país, os valores que temos, claro que eles crescem, e depois mais tarde isto é uma coisa que lhes passou ao lado, nem têm muita ideia do que é que se passa. Face à situação socioeconómica do país, muitos artesãos viram-se obrigados a procurar outros empregos. Os jovens, na sua maioria, não procuram fazer do artesanato profissão, mas recorrem a esta arte como um hobby, e têm preferência pela cerâmica e a encadernação. Há pouco tempo, houve um, vamos chamar-lhe um surto positivo, de jovens a procurarem encadernação. Faculdade e trabalhos encadernados por elas, apresentação dos trabalhos aos professores encadernados por elas, portanto fazia um bocado parte da sua passagem pelo curso. Ai que saudade que eu tenho de ter, saudade, saudade de ter alguém... A Associação dos Artesãos da região de Lisboa tem as portas abertas a todas as pessoas que queiram aprender um ofício de artesanato. Arraiolos, rendas e bordados, cerâmica ou restauro, são algumas das muitas opções que existem neste espaço. Basta apenas trazer muita vontade e criatividade. A CIDADE NO BRASIL